Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal do YouTube, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dá o seu like aí, deixa o botãozinho de curtir, comenta aí que tem vídeo novo e você já tá lendo o título, já sabe do que se trata. O que esperar de Chyna Baszler vs. Backlint na WrestleMania. E aí, tá pronto pra esse vídeo? Tá pronto pra essa luta? Pronto ou não? Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Quando o lutador tira a camiseta, é porque está revoltado. Bom galera, como eu fiz também nos outros vídeos, eu vou fazer uma mini retrospectiva aqui pra vocês, pra entender mais ou menos onde essa luta está e como ela pode se desenrolar, né? Backlint, com esse personagem The Man, muita gente já tá começando a enjoar, eu ainda não, confesso que ela tá conseguindo levar pros dois lados, às vezes ela é marrenta, às vezes ela é debochada, às vezes ela é legal, às vezes ela riu, eu acho que ela tá trabalhando muito bem com o personagem e depois que criou esse personagem, várias storylines aconteceram com ela, ela virou a Back Two Titles, né? A Back Dois Títulos. Ela conseguiu vencer personagens que ela nunca tinha vencido, né? Conseguiu vencer a Asuka, venceu a Charlotte, venceu a Honda na WrestleMania e desde então ela mantém o seu título do Raw ali. Perdeu a SmackDown, mas continua ainda com o título do Raw e tá levando bem a categoria, mas, em uma opinião minha, tá assolando todo mundo e tá acabando as rivalidades, assim, tá acabando os personagens, tá acabando tudo que ela podia enfrentar, ela tá enfrentando e tá vencendo. A mesma coisa que acontecia com a Honda, né? A Honda estava vencendo todo mundo que ia colocado no caminho dela, então, às vezes, vai acabando os personagens e ninguém sabe muito bem pra onde levar. E era o que estava acontecendo com a Back, a mesma coisa que aconteceu com a Honda. E aí, o que esperar dessa luta? A Shaina Baszler é odiada. É incrível como a Shaina Baszler é odiada. Todo mundo, cara, odeia muito o jeito dela de lutar e, às vezes, acha até, por esse ódio, que ela não luta bem. Coisa que eu discordo, gosto muito da Shaina lutando, ela é muito boa, ela consegue vender muito bem as coisas que ela recebe, os golpes que ela recebe, os golpes que ela dá. E esse personagem, né, com estilo meio MMA, é sempre complicado de você vender de uma maneira bacana, né? Brock Lesnar faz isso muito bem, a Shaina, eu acho que faz isso muito bem, A Honda fazia isso mediano, eu acho ela uma lutadora mediana, e a Shaina faz muito bem, cara. E depois que ela perdeu o título do NXT, coisa que eu achava improvável ela perder, uma hora eu até pensei que seria uma luta aí de dois títulos, né? A Shaina com o título do NXT e a Back Lynch com o título do Raul. E viria uma luta aí de NXT contra Raul, mas não foi o que aconteceu. E a Shaina perdeu o título e começou essa caminhadinha de pouquinho em pouquinho. Um ataque ali, outro ataque a colar, uma invasão aqui, uma invasão a colar, umas rivalidades bacanas ali no Raul, sem aparecer muito, até que entrou em rota de colisão com a Back Lynch, mordeu o pescoço dela em umas cenas mais icônicas aí do Raul, mostrando sangue, coisa que a gente não vê muito no Raul proposital, né? Às vezes acontece um erro ou outro ali e acaba sangrando o lutador, mas proposital é muito raro e aconteceu, ela mordeu ali o pescoço da Back e começaram a rivalidade. E ela conseguiu essa luta vencendo o Elimination Chamber, eliminando todas as lutadoras, o que deixou o WWE Universe em choque e extremamente bravo, né? Falando mais uma vez sobre forçação de barra, coisa que eu não acho também. Acho que construíram a Shaina exatamente pra isso, pra mostrar que ela tem força sim, de destruir um personagem que é a Back Lynch e que se tornou invencível durante os anos como campeã, né? Então a gente precisa de alguém também que é invencível pra lutar contra ela. Agora, luta da Wrestlemania, bora lá? Na luta da Wrestlemania, vou te falar que tô bem confuso das coisas que podem acontecer e uma das coisas que eu acho, assim, que eu começo a cravar de que pode acontecer durante a luta é algum retorno. E eu aposto no retorno da Ronda. Ela que já foi vista ali nos bastidores, em alguns lugares ali da WWE, no Performance Center, provavelmente tá começando a treinar de novo e vai interferir nessa luta de alguma maneira. Ou fazendo a Becky perder o título pra Shaina, ou fazendo dar uma desqualificação. Ainda tem templo pra Wrestlemania, então podemos ainda, talvez, ver uma luta aí, talvez, triple thread, né? Uma luta de três lutadoras, Honda, Becky e Shaina Baszler. Seria uma coisa bacana também, mas eu acho que eles não fariam a mesma coisa da Wrestlemania passada quando fizeram essa luta também entre três mulheres. Mas, com certeza, teremos uma interferência aí de alguma lutadora, de alguma coisa vai acontecer durante essa luta. E como eles vão trabalhar? Eu, particularmente, acho a Becky Lynch um pouco limitada no ringue. E, em contrapartida, também acho a Shaina um pouco limitada em ringue. Os golpes dela são poucos, as velocidades, às vezes, um pouquinho também deixam a desejar. Então, vão vender essa luta como uma luta de força, né? Vai ser golpes de efeito, golpes de força, provavelmente, luta fora do ringue, e vão começar a vender muito essas coisas de golpes de força. Shows de submissão, provavelmente, né? Um Disarmer, um Mata-Leão, vão fazer um show de submissão e vão sair de muitas submissões. Pode escrever o que eu tô dizendo, vão sair de muitas submissões. Pode ter certeza. E o final. Eu já comentei até na página da WWE. E o final é o seguinte. Antes de falar o final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e falar se você concorda ou não com a minha decisão de vencedora. Pra mim, da WrestleMania, quem sai como campeã do Raw é a Shaina Baszler. Com interferência ou sem interferência, ela sai como campeã do Raw, porque já pra mim já deu backlink de campeã. E se ela ganhar da Shaina Baszler, aí ela não tem mais adversária e vai perder o título de uma maneira bem estúpida. Coisa que eu não quero que aconteça. Tem que acontecer numa luta grande, numa luta bonita, numa luta de WrestleMania. Legal, ela perdeu o título ali na WrestleMania e a Shaina começar ali o seu reinado de terror no Raw, né? Ganhar ali da Beck, depois começar a rivalidade talvez até com uma ronda. E coisas boas vêm desse reinado aí da Shaina Baszler, que é o meu provável resultado da WrestleMania. Mas, e vocês, galera? Vocês concordam com esse resultado? Acha que vai dar outra coisa? Aposta também em uma interferência da Ronda ou de qualquer outra lutadora, né? A Paige voltando também. Será que ela vai participar de alguma coisa na WrestleMania? Fica aí a dúvida. Mas, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Mais uma vez, se inscreva no canal. Comente aí o que achou. Até uma próxima e... Tchau! Tchau!